O despertar da manhã Fazer saudação para o rio Depois sua água beber Alma de crua encharcar Mulheres e homens são Filhos da água e da terra Partilham o mistério de ser Parte da mesma alvorada A lua veste seu traje brilhante Rodou as mulheres e o chão se sacode Os pés dourados de areia se banham Com velhos chicos se perdem seus causos Bailão com a lua no céu refletido Vão flutuando entre sonhos e canções E fertilizam a terra vermelha Curando nela seus medos e afluções É Francisco, seu guardião De suas águas, vem seu cantar É Francisco, seu guardião De suas águas, vem seu cantar Vamos voltar aqui para o estúdio agora que a gente vai falar um pouquinho mais com a Raquel aqui Bom, toda essa sua fascinação pela água gerou um show, né? Eu queria que você contasse um pouquinho desse show, como é que é esse trabalho Na verdade, a composição das músicas ela é uma consequência de um trabalho que a gente fez de conversa com vários moradores na época eu morava em Juiz de Fora Minas Gerais E aí, dessas conversas, a gente foi e se colocou em processo de reflexão mesmo de tudo o que a gente tinha ouvido de tudo o que a gente tinha visto E daí também nasceu Acabou que nasceu o meu desejo de continuar a pesquisa no doutorado E acabou que continuou aí também o processo de composição, né? Mas dessas músicas, então e também dos vídeos e poesias que eu fiz esse show que eu apresentei agora em São Paulo pela primeira vez que é o Canto das Águas E a gente...